Imagine você conseguir reduzir em quase 40% o consumo da sua energia com apenas uma mudança. E não estou falando aqui sobre sempre ter que tirar um aparelho da tomada ou coisa parecida. Você só vai precisar se atentar a um detalhe. Você quer saber o quê? Então fique comigo no vídeo! Fala pessoal, meu nome é Eliseu Costa e estou hoje aqui para trazer para você um assunto que com certeza vai conseguir reduzir o consumo da sua energia em até 40%. É isso mesmo, até 40%. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se gostar do vídeo, deixe seu like e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Bom, então vamos falar sobre o que interessa. Um tempo atrás, estava conversando com alguns colegas sobre eletrodomésticos e os preços que estavam em oferta. E no meio da conversa, um deles havia me dito que teve uma redução incrível da sua conta de energia ao comprar uma geladeira com tecnologia inverter. Aquilo chamou muito a minha atenção e eu fui atrás procurar, pesquisar, saber mais no que vinha a ser essa tecnologia inverter e descobri uma coisa muito interessante. Ela não era só para geladeira. Existiam ar-condicionado, lavadoras de roupa que possuíam esta mesma tecnologia. Mas o que então vem a ser essa tecnologia inverter? Bom, eu não vou entrar aqui no detalhe científico ou físico do que vem a ser a tecnologia inverter. Eu vou falar de uma moda geral que é o que mais importa para a gente. Bom, o que acontece? Tem uma peça que é o compressor. Esse compressor possui essa tecnologia inverter. Qual é a diferença entre a inverter e os outros aparelhos convencionais? Os aparelhos convencionais, eles demoram mais tempo para atingir a temperatura que é necessária para a atividade daquele produto. Já a tecnologia inverter, não. Ela consegue atingir a temperatura de uma forma mais rápida. E também, ela fica sempre constante a sua temperatura e a sua atividade. Já as convencionais ficam sempre tendo pico de energia. E é isso que acaba fazendo com que os produtos consumam menos energia e os convencionais, no caso, consumam mais energia. Bom, agora vamos aqui para o meu computador que eu vou mostrar para vocês como a gente consegue encontrar produtos que tenham esta tecnologia. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Estamos aqui atrás do meu computador. Para eu dar exemplo para vocês encontrarem os produtos com inverter, eu vou utilizar dois sites. O primeiro deles é a Magazine Luiza. Se inscreve aqui Magazine Luiza. Olha, aparece aqui para o Magazine Luiza. Eu clico nela. Na área da Magazine Luiza, eu venho aqui em busca e ponho geladeira inverter. Pessoal, muito cuidado, tá? Existem geladeiras que também são chamadas de inversa. E o que vem a ser a geladeira inversa? As geladeiras inversa são aquelas que o freezer, ele é feito de forma diferente na geladeira. Normalmente o freezer é em cima, só que nas inversa ele vem a ser embaixo e o refrigerador na parte de cima. Então, tanto quando você estiver pesquisando ou escrevendo, muito cuidado para não estar escrito geladeira inversa e sim geladeira inverter, tá bem? Vamos voltar então aqui mais uma vez. Eu vou utilizar aqui de exemplo, qualquer uma aqui. Eu vou clicar nessa daqui mesmo. Olha só. Aqui apareceu para mim, já é escrito, tá vendo? Geladeira inverter, inox. Só que eu gosto de sempre confirmar e eu vou sempre em ver a descrição completa. Quando eu venho aqui na descrição completa, ó. Aqui vem de ano, refrigerador que se adapta todas as suas necessidades. Sempre, né? Aquela qualidade que vem apresentando de cada produto, aqui no caso dessa geladeira. E eu vou procurar aqui alguma área que fala que é inverter. Olha só, encontrei, ó. Compressor digital inverter. Então, essa geladeira é realmente inverter. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma outra loja. Essa loja vai ser a Casas Bahia, tá bem? Você escreve aqui, ó. Casas Bahia, acredito que vocês conheçam. É uma loja muito conhecida tanto fisicamente quanto online. E quando aqui agora abrir ela para mim, eu vou fazer a mesma forma. Só que eu vou mudar só uma coisinha. Como no primeiro eu pesquisei geladeira, aqui neste momento eu vou pesquisar, por exemplo, o ar-condicionado. Que ar-condicionado também é um dos produtos que possuem esta tecnologia inverter. Ó, até apareceria a opção, mas eu vou esperar a pesquisa ser completa aparecer aqui para mim. Ó, apareceu aqui vários tipos de ar-condicionado de marcas diferentes. Eu vou clicar nisso daqui. Só como um exemplo. Legal. Carregou aqui para mim, como vocês podem ver. E aqui no título, vem já falando, tá vendo? Ó, eco inverter. Mas, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês. Ficou assim, como eu havia dito antes. É uma questão minha. Eu gosto de sempre ir na descrição do produto para ter a certeza se ele é inverter ou não. Vamos descer mais um pouco, então, para ver se nós encontramos alguma área. Aqui, nós encontramos aqui, ó. Características gerais. Vai dar várias especificações do que vem as características do produto, né? E vamos encontrar aqui em algum local onde esteja escrito inverter, que tem a funcionalidade inverter. Procurando aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Olha só, eu não estou encontrando nada. Deixa eu ver mais um pouco mais abaixo. Não, não vem falando, tá vendo? Vocês estão percebendo? É por isso que eu gosto de sempre dar uma olhada. Significa dizer que este ar-condicionado não é inverter? Não, não significa. Porém, como aqui nas características eu não estou dizendo, seria mais interessante se você quisesse comprar este ar-condicionado que eu selecionei na busca, se ele realmente possui a tecnologia inverter ou não. Como eu estou dizendo, é uma questão minha, mas é sempre bom prevenir, né? Então, é isso aí, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui no computador. Então, é isso, pessoal. Agora que você já sabe como procurar a tecnologia inverter, sempre dê uma olhadinha antes de comprar um eletrodoméstico. Isto, com certeza, vai conseguir reduzir o seu consumo de energia. Se você gostou deste vídeo, não se esquece, dê o seu joinha. Este seu joinha me ajuda a levar este conteúdo a outras pessoas. Bem, então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.